Frequentemente, quando a gente lida com essa questão de traumas e de comportamento humano, a gente classicamente abrange essas questões da infância. E, realmente, muitas respostas acabam estando ali, porque, primeiro, a infância vão ser algumas das experiências iniciais de você ser apresentado ao mundo, de você ser apresentado às interações humanas, então muitos conhecimentos, o modelo que você meio que tira do mundo e das pessoas vão estar ali na infância, sabe? E muitos de nós acabamos ali vivenciando situações bem intensas, bem, de fato, problemáticas. E hoje o que a gente sabe é que quanto mais forte uma emoção, mais forte o aprendizado que ela vai gerar na gente, sabe? Especialmente esse aprendizado, um aprendizado relacionado à sua necessidade de sobreviver. É isso, de certa forma, o que significa você ter um trauma. Então, se eu cresço numa família e sou ali uma criança onde eu recebo constantes críticas acerca da minha aparência, críticas muitas vezes bem pesadas, dizer que eu tenho uma aparência X, uma aparência tal, se eu recebo muitas comparações, dizer que, nossa, e até às vezes da minha própria família, de que fulaninho, a fulaninha tem corpo tal e esse corpo é melhor do que o seu, você seria melhor se você tivesse um corpo, uma aparência similar à dele. O que você acha que uma criança ali, sei lá, de 10 anos ou menos, que seja de 5 anos ou menos, o que você acha que ela conclui nesse tipo de situação? Porque a gente, enquanto adulto, a gente consegue ter um raciocínio mais profundo, mais realista, mas não é o caso quando a gente é uma criança. Então, o que você acha que uma criança recebendo esse tipo de crítica, de comparação, ela acaba concluindo disso? Ela conclui que ela é um lixo. Sim, e esse é um grande problema, porque o que significa ser um lixo para uma criança? Significa correr o risco de ser rejeitado, de ser abandonado pela família. Total. Então, as crianças, elas têm, digamos, esse, até evolutivamente selecionado, esse olhar mais autorreferente, porque elas têm uma grande vulnerabilidade que é a seguinte, se a minha família me largar aqui no meio da rua, eu morro, eu vou vir a óbito. Não é como se a criança conseguir certo. Tenho cinco anos, minha família me abandonou, vou aqui arrumar um emprego, vou plantar meu alimento. Não, ser abandonado significa morrer para ela. Então, ela luta com todas as forças para que esse cenário não se faça presente. Eu não posso ser abandonado, eu não posso receber esse desamor da minha família. Então, eu vou construir alguma estratégia para isso, eu vou tentar construir algum mecanismo para que isso não aconteça. E se aí eu receber essas críticas, então o que eu vou fazer? Eu vou dizer para a minha mãe, não mãe, você está sendo injusta nas suas colocações. Não, eu vou tentar me adaptar àquilo. Eu vou tentar, então... Ah, então eu tenho que ser igual àquela pessoa ali. Sim. E aí você vai tentando. Sim, você vai tentando da forma que dá e muitas vezes não é como se isso fosse um objetivo alcançável. E aí você vai lidando com isso, mas como você não quer ser abandonado, aquela coisa vai crescendo e você vai meio que, nossa, eu preciso talvez atingir patamares cada vez maiores e aí sim eu estarei protegida desse possível abandono. E nisso, essa coisa do trauma vai se construindo. Então, quando a gente fala de traumas, que é uma palavra que está meio que em voga, vale a pena você compreender eles fundamentalmente como estratégias de sobrevivência, estratégias de defesa. Alguma situação bem desagradável, bem problemática aconteceu com você. Para que você conseguisse sobreviver apropriadamente àquilo, você precisou desenvolver alguns mecanismos, algumas estratégias. E essas estratégias vão ser carregadas com você até que você talvez consiga elaborar melhor, até que você talvez consiga perceber algumas estratégias mais apropriadas. Enquanto isso não acontece, você vai carregando isso. Então, é até algo bem curioso, principalmente, porque muitos de nós carregamos esses traumas ali infantis porque a gente nunca parou para elaborá-los melhor, porque a gente nunca parou para revê-los, para inserir um aprendizado por cima deles, sabe? E se a gente não faz isso, a coisa permanece na gente. E a gente nem percebe, a gente vai aplicando isso a diferentes contextos, a gente vai tendo essas reações ali... Automáticas, de certa forma. movidos por esse desejo de sobrevivência, que é um dos desejos mais primordiais que a gente tem, né? E aí, quando a gente lida com traumas, um dos trabalhos, lógico, é algo bem complexo, acho que algo que exige realmente uma jornada ali bem densa, mas um dos aprendizados que a gente tenta construir é o seguinte, certo? Quando você aprendeu isso, quando você desenvolveu essa estratégia, isso era absolutamente necessário, digamos assim. Você não tinha outra escolha. Se você não tivesse feito isso, muito possivelmente teria sido pior, digamos assim. Se você tivesse ali confrontado a pessoa que te fez isso, ou se você tivesse talvez só ficado ali inerte, você muito provavelmente teria se dado pior nessa situação. Porque, enfim, você era ali uma criança indefesa, sem ferramentas, sem suporte, sem maiores capacidades de se defender. Mas agora você é uma outra pessoa, em um outro contexto, com outras ferramentas, digamos assim, com uma outra maturidade. Então, certo, se agora você é um adulto e fica uma pessoa dizendo que sua aparência é ruim e que seria melhor que você tivesse uma outra aparência, você tem maiores condições de confrontar essa pessoa. Você tem maiores condições de questionar e que seja até de excluir essa pessoa da sua vida, sem que isso te traga consequências tão desastrosas quanto estaria para uma criança que não poderia vivenciar um cenário longe da família, sabe? E quando você vai meio que se apoderando dessa postura mais madura, mais adulta, isso vai te ajudando a construir esse enfrentamento, digamos. Então, muitas das melhoras dos pacientes, dos diferentes transtornos que sejam, elas vão surgindo quando a gente constrói essa capacidade de enfrentar, sabe? Essa capacidade de se posicionar como um adulto maduro, como um adulto ali com ferramentas. Porque senão a gente vai meio que permitindo inconscientemente que as nossas defesas infantis elas guiem a gente. E uma defesa infantil que ela está dizendo é o seguinte, eu preciso disso aqui porque se não eu estou desamparado, eu estou abandonado, eu estou vulnerável. Então, desculpa te interromper, Pátio. E se a gente não elabora isso, a gente acaba não percebendo que é muito mais provável que a gente seja muito menos frágil do que a gente acredita, sabe? Que a gente tenha muito mais capacidade de reagir a alguma coisa, de tolerar alguma coisa do que a gente acredita. E a gente nem sempre está atento a esse fato. Então. A estratégia que a gente usou na nossa infância para se proteger de alguma coisa, essa necessidade de sobreviver naquele momento, era a única ferramenta que a gente tinha e fez sentido naquela época. Mas no momento que ela é utilizada hoje, em dia, é aí que está o problema. Sim, perfeitamente. Porque muito provavelmente ela não traz o desfecho esperado, ela não traz aquilo que você realmente deseja. E muito provavelmente você tem condições de reagir de uma forma mais sofisticada, digamos assim. Você talvez não sabe como, você talvez não aprendeu como. Então, exato. Será que tem mesmo essa... Dependendo da situação, é bem provável que exista isso. Mas, lógico, esse é um ponto bem fundamental também. A gente não faz aquilo que a gente quer, digamos assim. A gente faz aquilo que a gente sabe fazer. A gente faz aquilo que a gente aprendeu a fazer. Então, não é como se bastasse uma decisão para isso. Não, tudo bem. Realmente, agora eu vou fazer diferente. Você nunca foi ensinado a fazer diferente. Você nunca aprendeu. Então, esse é um dos processos que a gente acaba construindo juntamente com os pacientes. Porque, por exemplo, eu não jogo futebol muito bem. Não adianta eu simplesmente pegar ali um manual. Certo, eu vou ver aqui como se joga futebol. Pronto, agora eu vou entrar no gramado e eu vou ali arrasar. Não é assim que a banda toca, digamos. Não é uma decisão. É realmente, agora que eu li tudo sobre jogar futebol, é só chegar lá e dar o meu show, jogar a Copa do Mundo. Não. Isso é uma construção. Isso é um aprendizado. Então, isso vai meio que sendo percebido. Isso meio que vai sendo construído, elaborado. Até que, de fato, você vai entendendo que realmente essa forma me aproxima mais daquilo que eu quero. E agora, após um certo treino, eu consigo fazer isso muito melhor, digamos.